Vocês ouviram ele falando, né? Olha lá, o que é pra deixar o like, Saparinho? Isso, viu? Olha, pegando já, primeira vez que eu vejo ele pegando lubrificante pra asa, você viu? Ele esqueceu de falar, ele tá falando. Ele tá falando, desculpa. Continua. Inscreve no canal e ativa o like. Segue no Instagram, isso. Boa, Saparinho. Ativa as notificações também, viu? O pessoal fala pra gente não soltar ele, né? Depois que ele começar a voar, né? Mas não dá. Mesmo que ele esteja crescendo aqui dentro da caixinha dele, ele ainda tem o instinto dele, né? Depois que você soltar ele, ele consegue sobreviver na natureza. Ah, é. Só vou abrir um parênteses aqui, né? O vizinho, hoje é domingo, o vizinho começou a cortar grama, sete e meia da manhã. Obrigado, vizinho. Isso é muito legal. Então, só voltando ao assunto, a gente não pode deixar ele aqui. Até porque tem a Mili, né? E a Mili já anda olhando pra ele com as caras de... Um, ossinho molinho. Já tentou pegar ele duas vezes, né? Não, uma vez. Duas. Uma vez que ela foi atrás mesmo, olha o resultado, ó. Meu joelhinho, tá vendo? Tive que pular igual o Tafarel pra salvar ele, que ele tava ali tomando sal. A Mili veio com tudo, então a salvamos. E outra, colocar em gaiola, nem pensar, né? É. Nem pensar, mas em gaiola eu sou totalmente foda. Já tava apertado aqui, né? É. Mas beleza, né, pessoal? Vamos começar mais esse vídeo aqui, né? A gente vai mostrar as coisas que a Juliana comprou, né? Tem que dar um legal. Tá aqui no chão, ó. Daqui a pouco a gente vai abrir e mostrar pra vocês, né? Antes a Juliana vai lá no mercado fazer a compra da semana. Não, né? Comprar só os... Frutas e verduras. Frutas e verduras pra semana, né? Aí daqui a pouco a gente já vem, já mostra tudo pra vocês aqui. Ali tá a árvore de Natal. E aqui os enfeites, luzinhas e tal, tal, tal. E aí ela tem até coisinhas pra piscina. É, ela já comprou até um negócio pra piscina aí, ó. Nossa, isso aqui, o preço disso aqui, depois a gente fala o preço. O preço disso aqui é surpreendente até, né? Eu já quero ir no Paris de novo. Então, pra quem não conhece essa região aí de São Paulo, do Paris, e fica próxima a 25 de março também, né? É próxima, mas é mais próximo do Braille e do Bom Retiro. A 25, pra quem não sabe onde é, conhece um pouco São Paulo, a 25 é pro outro lado. Isso. Mas deve dar uns 15 minutos de carro, né? Essa região de São Paulo ali tem essas ruas, assim, que elas ficam se tornando tradicionais, assim, de comércio. A 25 é de roupa, né? Não, a 25 é de tranqueira e água. De tranqueira, é verdade, isso, isso. Tudo que você quiser imaginar, lá você vai encontrar. O Paris é mais de coisa de decoração pra casa. Isso. Um monte de coisinhas, assim, tudo que você quiser. Porta-retrato, aqueles muranos que eu mostrei no outro vídeo. Decoração, vaso, flores, essas plantinhas artificiais, assim, ó. É cheio de lojas lá, muitas, assim. Então, essa é um lugar que vai muitas pessoas que compram pra revender, porque o preço deles lá é preço de atacado. Então, beleza. Juliana vai no mercado. A pessoa também fala que eu não deixo você falar muito, senão vai falar, Juliana. O que eu falo? Não sei, fala alguma coisa que eu falo, que eu não deixo você falar muito. Ah, eu vou falar o quê também? Ó, tá bom, já fui lá no Paris. Ai, que menos quando eu começo a falar, eu não falo mais. Por isso que eu tenho que ficar cortando a língua dela. Mas é que agora, nesse momento, eu não vou falar muito porque eu preciso ir no mercado, senão vai ficar tarde. Aí, depois, quando a gente voltar, eu falo bastante porque aí eu tenho que... Aí você é o que tem que falar, né? Ó, estão ouvindo o barulho aí do vizinho? Obrigado, vizinho! Você é legal! Só que não é. Vai lá no mercado, então. Ui, ó, a minha aqui no meu pé já. Aí, ó, a minha já tá aqui só esperando... Aparecer, né? A gente sair. É. Vai lá, Juliana. E aí? Tá certo ou não? Tudo certo, nada, resolvido? Não, eu perguntei se dá certo. Ah, se dá certo, se dá tudo certo. Não, dá, dá, mas também depende. Ó, 2 e 10 é aqui. Então, aí que foi legal. É, na verdade, desde sempre, desde o ano passado, que a gente queria ter feito o Natal... Aqui, que era o lugar dela. E a gente tinha pensado nela aqui, né? Pois o sofá era lá, né? É. Então, pessoal, a gente tá com a ideia de virar a sala aqui no período de final de ano, pôr o sofá aqui, pra gente montar a árvore de Natal aqui na escada, na curva da escada. Que esse sempre foi o nosso plano. Sempre. Mas agora... Bom, tem que colocar em prato, tem que pegar o sofá, virar, montar a árvore aqui, né? E ver como é que vai ficar. Se não, a gente vai montar ela lá naquele canto onde tá aquele vaso. Só que aí você teria que recuar todo esse imóvel pra cá, deixar ele alinhado aqui com o painel, pra poder montar ela aqui. Ela é larga, ela tem 90 centímetros na base, né? É. Tá aqui ela, né? A gente vai abrir agora, vou mostrar pra vocês aqui como é que a Juliana comprou, né? Ela fez uma árvore... Ela comprou uma árvore híbrida. É híbrida. Na verdade, na natureza, essa árvore aí não vai existir, não, hein? Mas não teve jeito. Depois que eu vi essa montada lá, não gostei mais de outras. É, então. E aí depois, tem que lembrar de mostrar... Você tem uma foto dela montada, né? Tenho. Então, você me manda, que aí eu coloco na tela aqui pra eles verem como é que ela fica montada, né? Se eu sair daqui que você tá de conta com o sol, você tá sumindo. Aí, agora sim, você ficou clarinha, bonita, luminosa. Eu vi o brilho natural. Só que não. Assim, tem os padrões de árvore. Depois, quando a gente abrir ela aqui, a gente mostra. Porque ela tem três tipos na mesma... Três folhagens, vamos dizer assim, na mesma árvore, né? Geralmente é um ou outro. E eu tinha pensado mais em um deles, que aí eu mostro que ela fica uma árvore mais cheinha. Mas só que, nossa, a hora que eu vejo essa daqui, ela dá um efeito muito bonito na árvore. É totalmente diferente. E, claro, os galhinhos vão aparecer, mas o que aparece mais na árvore são as decorações, né? Então, vai fazer a diferença. Bom, vamos tirar então, Juliana. Primeiro, vamos só... É, antes de deixar de mostrar a árvore, né? Já pega esse daí, né, Juliana? Os macarrão. É, os... Tá aqui os motores, tem a sujeira aí. Aí. Então, pessoal, isso aqui, ó, ela fez macarrão pra piscina, né? É, espaguete, né? É, espaguete, né? É, espaguete, né? Espaguete pra piscina, né? Aham. Macarrão, ó, espaguete e macarrão. É, é flutuador, né, que eles chamam, né? Mas se chamam de espaguete ou macarrão, sei lá. Isso aqui é feito, acho que de espuma expansiva, né? Eu acho que sim. Não é um isopor, né? Não, não é espuma, né? Se você olhar esse daqui, parece que é o Spot Bright, né? É. Mas não é, tem nada a ver. Não. Então, pessoal, esse aqui a Juliana pesquisou no Mercado Livre antes de comprar lá. O mais barato que você achou, unitário, foi R$16. Aham, R$16 cada um. Aí se você comprasse num lote R$10, aí você pagaria R$70 e pouco, né? R$5, acho. R$75, R$33, R$11. Sairia por volta de R$7. Fora o frete, né? Fora o frete. Sairia por volta de R$7 cada um no atacado, assim, na quantidade, aliás, não no atacado, né? Eu acho que considerando mais o frete, ia ser uns R$8. Uns R$8 cada um, né? Aí isso aqui, você sabe quanto que ela pagou lá? Chuta. Dá pausa aí, chuta aí, escreve. Não, chuta eu não. Olha, você falou. Quanto foi, Juliana? Vai sair R$3 cada um. R$3 cada um. R$3,20 mais ou menos. Olha só a diferença. Então, com o preço de um do anúncio lá do Mercado Livre, você comprou todos. Sim. Mas se você fosse comprar só um lá, R$16 você ia pagar o frete ainda. Ah, é verdade. Agora o frete ia sair mais. Então, uns R$5 aqui saiu mais barato do que um só lá. É verdade. Né? Então, beleza. Esse macarrãozinho, ó. É aquele assim, quem for de São Paulo e quiser comprar coisas de casa, vale muito a pena dar uma volta no Paris, né? Muitíssimo a pena. O preço é muito diferenciado lá. Bom, mostrar a luzinha lá que você comprou, a cascata, né? Essas coisas, né? Por aqui, né? Vamos tirar aqui do... Jogar pra lá. Põe aí, irmão. Então, a gente vai pendurar as lâmpadas. Ui! Me deixa fazer ui! Ui! Não pode nem fazer ui! É o número extra. Então, essa cascata aqui, abre ela aí, pode abrir. Depois a gente vai conseguir guardar? Então, né? É, não sei, viu, Juliana? Eu acho que não, né? A gente aperta. Ah, tava fora antes deles colocarem ali, né? Então, sei lá, né? Mas eles sabem, né? A gente não. Bom, pessoal, então, essa aqui é a cascata, né? A lâmpada que vai ficar, que a gente vai ficar pendurada na sacada da casa ali. Deixa eu mostrar pra vocês onde que é. Então, a gente vai pendurar elas aqui, ó. Ela vai ficar pendurada aqui, ó. Opa! Foca aqui, pendurada aqui, ó. Em toda a sacada, né? Aqui tem 7 metros, a lâmpada ali tem 9 metros. Então, vai ficar tranquilo ali. E aí, bagunçou tudo? Não, mas eu não. Bom, eu acho que não precisa desenrolar tudo, não. Só pra ter uma ideia, só um pedacinho, né? Aí eu vou ligar esse aqui na cama. Ele é assim, né? Aí, ó. Legal, hein? Liga na tomada lá. Nossa, eu quero ver a bagunça que a Juliana fez. Ó, eu queria todo... É clarinho, de uma cor só. A Juliana quis colorido. Não, mentira. Mentira, porque eu queria clarinho. Aí a Carol queria colorido. Aí, pra desempatar, eu perguntei pro Atá se ele queria... Qual que ele preferia, colorido ou liso? Aí ele falou que colorido é legal. É. E o sinal, a Dandas falou, ele é mó ruim. Eu falei assim, não, colorido é legal, mas eu prefiro o branco. Só que eu só consegui ver o que eu tinha que ficar... Tava dentro da loja, tinha que ficar saindo da loja pra ver. Aí eu peguei o colorido. Que a Carol, não, o branco... Uma cor só é legal, mas esse aqui fica mais... Não, é bonito, mas esse é bonito e legal. Aí eu falei... Ó, aí você pode mudar. Ah, você pode mudar. Mas não dá pra deixar ele só de uma cor também, não? Não, acho que não. Acho que você pode mudar o estilo de piscar. O estilo de que ele pisca. Ficou azul e vai mudando, ó. Amarelo ali. Aperta, vamos ver. Piscando, deixa eu filmar aqui. Aperta de novo. Ah, vai piscando aqui, fica legal, ó. É. Olha lá. Beleza, então tá mostrado isso aqui. Isso aqui vai ser a cascata que a gente vai pôr lá, né? E além disso, tem também um detalhe importantíssimo. Que esse aqui, no final das contas, aí também foi o que acabou me incentivando mais. Porque, assim, a gente precisa, você falou, né? Uns nove metros ali, né? É sete, mas a curva é dez, assim. Sete, oito metros. E esse aqui, ele tem nove metros e meio, ó. Então, só essa caixinha dava pra colocar ali. Os outros, que eram de uma cor só, era de três em três metros. Então, eu ia ter que comprar três. Esse aqui foi oitenta e dois reais. Sem o desconto, né? Sem o desconto. Eles dão desconto ainda. É, quando você compra, atinge um determinado valor, aí passa pro atacado. Eles consideram no atacado. Aí tem mais dez por cento em cima. Então, saiu menos oito reais, vai, vamos dizer. E esse daqui, quanto? Então, saiu por setenta e poucos, no final das contas. Eu não sei exatamente o preço disso aí, por aí, que eu não... Eu também não tenho ideia. Eu não fico pesquisando cascata de LED, né? Mesmo que isso aqui é uma coisa que você compra e dura muito tempo. É, já é. Acho que esse daí nunca mais estraga. Não, nossa. Então... Então, aí eu tava falando. Aí, o de uma cor só amarelinha, né? O branco neutro, o branco quente, né? Vamos dizer, que é aquele branco mais amarelado. Ele saia só de três em três metros. E ter que comprar três era cem reais cada. Nossa, sério? Um que eu tinha gostado. Caramba! Tinha um outro lá, que era de três em três também, saia um pouco mais barato. Só você não devia nem me ter dado a opção de ser o... De uma cor só. Né? Deixa aí, depois a gente guarda, né? A gente guarda. Aí, assim, falando das lampadinhas que duram muito. Na verdade, a gente tinha lá na outra casa uma outra árvore, né? Só que o ano passado, como a gente, por conta da mudança, a gente não mudou. E eu queria trocar a minha árvore, que já fazia muito tempo que eu tinha. Ela era menor, ela era um metro e meio, né? Que foi o tamanho do meu tamanho. Um pouquinho maior. Um pouquinho menor. Eu queria uma maior, porque a intenção sempre foi colocar ali no pé da escada. E aí, então, eu acabei doando. Guardei só as decorações, que é pra ir revezando durante os anos. E as lampadinhas, que estão lá ainda. A gente acabou nem trazendo. Daria até pra manter elas. Só que essa daqui eu achei tão bonita, que aí eu acabei comprando essa daqui. É, mostra elas, né? Como é que ela é? Ela me falou que é assim... Ela tinha com um cristalzinho, né? É, ela saiu esse ano, desse formatinho. Que bonita a lampadinha. E como isso aqui dura muito... Mas que isso no dedo do atá? Hum, que isso? Alguém perguntou, né? É. Isso aqui chama-se ansiedade. Nunca vi como fica ruim. Isso aqui fica ruim na unha, que vai até na carne, né, Mariana? E olha, não é falta falar, né? Ou automutilação... Olha que bonita ela fica, assim. É, ela é bem bonita. A única coisa... A gente saiu no meio da árvore aqui, né? É, então... A única... Vamos ver, peraí. A única coisa que não tinha com a cordinha, com o cordãozinho verde. Aí, ó... Olha, vai ficar bonita, hein? É. Era 11. Olha quem chegou! Nossa, acordou agora! 11 horas. Hoje é domingo, gente. A única coisa que eu não tinha com a correntinha aqui, verde. Ah, mas tá bom. Mas aí eu era branco ou preto. Aí o preto vai esconder mais do que o branco, chamaria mais atenção. Então, duas tampadinhas pra colocar aqui. E essa aí foi quanto? Essa foi vinte e pouco, eu acho. Ah, barato também. É, tem que olhar lá e olhar lá. Barato entre aspas, né? É, mas isso aqui você dura muito, né? Ah, é. Bom, vou mostrar aqui as folhas das árvores, depois você mostra os enfeites. Você comprou com os enfeites, ela já é tudo rosa. É, rosa. Bom, então aqui é o que ela falou, né? Que ele tem as folhagens misturadas, né? É. Tá embalado aí, né? Tá embalado, é. Só vou abrir um galinho, né? Abre um galinho pra gente te mostrar, vai. Ele é assim, ó. Tá vendo? Esse daqui geralmente é nesse padrão, né? As árvores. As folhagens. As folhagens dela. Ou essa daqui, eu vou... Tá vendo? Ou assim, né? Então essa daqui tá misturada. Deixa eu abrir um galinho todo. E ainda tem essa outra aqui, ó. Se você cair nos pedaços, é normal. Porque também tem... Esse é o mesmo estilo desse, só que com a pontinha desfiada. Também tem árvore só assim nesse formato. Mas é o mesmo estilo aqui, só que a pontinha, né? E aí essa aqui tem os três, ó. E aí dentro, ela montada dá um efeito muito legal. É, deixa eu já colocar aqui na tela agora, ela montada pra vocês verem, né? É, a foto que eu tirei lá dentro da loja, né? Então vocês, ó, deve estar aparecendo aí já. Olha só, fica muito bonitinho, né? Beleza, tá mostrado aí. Então, a gente vai montar essa árvore só quando terminar a obra da piscina, né? Mesmo que termine esse mês, né? Falta dois meses pro Natal, a gente monta antes mesmo. É, porque na verdade a gente tá com crédito aí, porque ano passado a gente não conseguiu montar a decoração de Natal. Então a gente pode montar antes. E só um detalhe que se você observar também, a árvore, ela é mesclada, tá vendo? Tem árvore, geralmente ela é um tom só. Ah, as cores, né? Alterna a cor, verdade. Escurinho com mais claro, né? Legal, top. Ou seja, a gente fizeram com vários produtos que sobraram lá e cobraram mais caro por isso. Tô brincando. Bom, mostra lá agora o Zinho. O que é que tem nessa sacola aqui? Essa aqui é aquele, gente, assim, que mostrou. Ah, o servinho, que a Carol escolheu. É, o servinho, a gente já mostrou já pra colocar do lado da árvore, né? Ele é isopor por dentro, parece. É, bem bonitinho. E esse aí, assim, tinha dele mais puxado pro rosê. Bonito! A Carol gostou desse, mas esse dá pra usar com todas as cores de árvore, né? O enfeite, a gente vai variando e aí ele cabe pra todos. Tá, agora aqui são... E agora as purpurinas pra tudo calhado. É, você se varra, hein? Eu não. Ah, põe aqui. Não, põe aqui pra comprar lá. Vai. Põe as bolinhas, ó. Essas bolinhas. Bolinhas. Vou fazer com glitter. Uhum. Esse é um tílio. É. Vamos deixar aqui no canto. Essa aqui tem até o valor, ó. O valor dela. Ah, tá aqui, ó. No atacado 27, no varejo 32, os quebrados, né? Como eu comprei acima, nessa loja aqui, era acima de 300 reais você gastando, já sai o preço do atacado. Então, como deu mais, porque como eu tava com a minha mãe junto, então ela também foi comprar duas coisas. Aí a gente tomou as duas compras e cada um pagou o seu pra sair no atacado. Então, esse é outro modelo. Tem mais umas daquelas ali. E outros dois aqui. As bolinhas foram esses. Ah, tem mais essa aqui. Tem. Modelos de bolinhas foram esses. Tudo nessa parte de preço? Tudo a mesma média de preço. Bolas natalinas. Rosé gold. Vou fazer até com o filho. Todas são dessa marca aqui, Cronos, né? Todas, todas. Essa daqui eu acho que foi a mais cara mesmo. Essa aqui. Aquela que é. É. Que tá com preço, né? O resto é mais barato. Um pouquinho. Mas é mais ou menos... Não vai mudar o quê? Um real, dois? Sim, sim. Uma variaçãozinha. Isso. Ah, a árvore. A gente não... Você não falou quanto foi a árvore. Ah, tá. É a árvore. Na verdade, essa... Ela foi um pouquinho mais cara, né? Tem outras, assim, mais em conta. Mas aí vai depender... O valor da árvore vai variar de acordo com o tanto de galhos que ela tem. É. O tamanho dela, né? O tamanho e a quantidade de galhos. Porque, assim, se ela tiver menos galhos, ela vai ficar mais murchinha. Aham. Então, mais em conta. Essa daí, ela foi um pouquinho mais cara. Mas como eu gostei muito dela, ela é diferente. Não tive de eu comprar outra, porque eu não gostei da outra. Quanto? Foi 850. Ah! Mas, assim... Desmaiei. Considerando, realmente, ela foi um pouquinho mais cara. Considerando que tem muito mais caras. Tem árvores de mais de mil reais. Dependendo de só a árvore. Tem árvore de cem reais também. Também tem a de cem reais. Então. Mas é aquilo que eu falei, né? Ela é peladinha. É. E a árvore pequenininha. Ô, Carol, eu falei pra você junto pra cuidar da mãe pra não deixar ela gastar. O que você fez? Em ursão, né? Em vez dela... Ela ajudou a cuidar mesmo. Ou seja, eu dou cuidado do tanto que ia gastar, né? Aumentou o gasto. Aí não, e ainda quando eu ia comprar umas coisas, a Carol ainda falava assim, que eu falei brincando, né? De... O papai não tá aqui, a gente pode gastar tudo que quer, né? Ele não vai controlar. Ela falava assim... Ah, mas o papai não tá aqui. Aproveita. Ó, e aí tem esse... Fui traído. Vai ver. Ó, e aí tem esses... Ah, os negócios, os galinhos. Os galinhos que a gente coloca no meio também, tudo bem brilhante. Bem bonito. Vocês têm ideia de quanto foi cada um? Esses aqui foi uma média de cinco a sete reais os maiores. Sério? Porque saiu na outra casa. Sabe que era mais caro também. Uhum. Ó, você vê? Bem feitinho, né? Bem brilhante, né? Quer que eu pegue lá o preço pra ver? Não, não. Essa daqui foi... Essa aqui eu olhei agora há pouco, foi cinco reais. Ah, cinco reais isso aqui? É. Beleza. Ó, tipo assim, ó. É que você fala assim, né? Tipo, ah, cinco, seis reais. É que é bastante. No final das contas, né? É, porque não dá pra comprar um só. Tem que cortar o arroz. É. Vai. Então, isso aqui é repetido, que é da mesma. Não quero nem contar quantos galinhos tem ali dentro e fazer vezes cinco. É. Essa é a ponteira da árvore. A estrela que vai no alto da árvore. Mas eu pensei que a estrela que ia no alto da árvore seria você. Eu acho que eu desmontaria a árvore. Por favor. É, essa daqui, nota caro, acho que ela saiu 13 reais. Ou era 16, alguma coisa assim. Bom. Esses daqui eu acho que eram os que foram um pouquinho mais caros. É, são mais cheios, mais coisinhas, não sei, não. Mas acho que esse aqui foi, tipo, uns sete reais. Ah, é razoável, né? É. O resto é tudo igual aí? Ah, tem mais bola, né? Mais os galinhos. Ah, as bolas são repetidas. Aham. As florzinhas também. Então é isso daí. E só mais esse aqui, que é diferente, porque esse aqui foi quatro reais, cara. Esse foi quatro reais cada um. Cada um, né? Uhum. Vou tirar uma aqui. Ah, eu vou mostrar. Ele é menorzinho também. Uhum. Bom, é isso daí. Tá mostrado então, né? Uhum. Nossa árvore. Então, agora não vem a hora de montar logo. O preço do servinho. Ah, é o preço do servinho. Ah, o servinho aí. Tá caro, né? Quem que escolheu esse servo? Eu. Carol, você não me ajudou. Mas é, foi no valor do atacado. Grande. Grande coisa, né? Ah, tá. É a diferença. Ah, vamos dar dois nós conectamos. Uhum. Aham. Oi. Bambiu, mas não caiu. Caiu? Então, beleza, né, Juliana? Tá mostrado então? Então, agora, pessoal, a gente vai esperar terminar aí a obra da piscina pra nós montar a árvore ali, pra ficar chique e elegante no nosso canto. Ou, se a gente vira toda a sala e monta aqui no canto da escada, na curva da escada, que esse sempre foi, sempre foi nossa intenção. Desde antes. Desde canto e terminar a casa, a gente já falava, né? Desde terminar a escada. A gente falava, imagina a árvore ali no canto, né? Na curva, assim. Ia começar a ficar bonito que você descer na escada ali, ia estar ali, né? E logo que entra também, abre a porta, a gente vai ver ela de cara. Tudo bem que aqui, a primeira coisa que você vai, uma das primeiras coisas, quando você abrir a porta, você vai ver a árvore, mas só que tem o sofá na frente, então ele vai apertar um pouquinho. Aí, outra coisa, né? Ali debaixo da escada tem ponto de energia que liga sozinho, com um LED automatizado ali, ó, dá pra colocar ela pra ligar junto. Ah, verdade. Porque ela vai acender à tarde e à noite ela desliga sozinha. Ah, é verdade. Então, vamos pensar bem nessa situação. Ali também tem o vaso, né? Daria pra ligar no... É, mas o vaso vai ter que sair. É, o vaso vai ter que sair, é verdade, né? Mas aí eu poderia usar só o reatorzinho dele, mas beleza, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos guardar tudo aqui agora, né? Que agora a parte ruim é fazer caber tudo nas caixas. É. Então, beleza, pessoal. Tem que esperar terminar a obra pra poder montar. Ele queria montar já. Tá terminando, daqui a pouco termina, né? Mais umas 10 dias. Ah, também tem uma poeira ainda pela cara. É. Mais uma coisa, mais uma bagunça, entendeu? Aí a árvore fica com neve. É, fica com neve de poeira. É, a Carol queria comprar uma árvore em Nevada. É, não faz sentido no Brasil, né? É, foi isso que eu falei. Eu acho bonito, mas eu acho que aqui no Brasil não faz sentido. Embora que os pinheiros são de neve também, né? É, mas no Brasil tem, né? Mas tem, né? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber avisos sempre que estivermos de novo, né, Juliana? E segue a gente no Instagram também. É isso daí, beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!